Convidado deste Telejornal Especial, em direto do Palácio de Mafra, o escritor José Luís Peixoto. Boa noite, bem-vindo. Olá, muito boa noite. Muitas ligações poderá ter a José Saramago, mas eu ia buscar talvez o seu livro Autobiografia, em que cria uma personagem de José Saramago, em que há uma realidade e ficção misturada. Pergunto, foi uma forma de lhe dar vida outra vez? Sem dúvida. Colocar José Saramago no centro de um romance, por um lado foi uma ousadia, que em certos momentos me trouxe o peso dessa responsabilidade, mas por outro lado também claramente é uma homenagem implícita, pessoal, e também com a ambição que sempre tem a escrita de um romance, uma homenagem de certa forma coletiva, que me deixa também muito contente por perceber que está a ser feita hoje de todas estas maneiras. Até que ponto podemos dizer que os escritores da sua geração e depois a seguir a José Saramago foram beber muito à obra dele, quer queiram, quer não? Leram os livros dele, admiraram-no ou não? Ou contestaram-no? Sim. Até que ponto é que, e no seu caso pessoal, sentiu essa influência e esse condicionalismo ou não? Nós, na nossa língua e no nosso país, temos diversos exemplos de autores que são incontornáveis, que marcaram toda a nossa literatura e que marcaram a nossa cultura, até num ponto mais vasto. E José Saramago claramente é um desses autores. Como dizia, realmente foi alguém que não deixou ninguém indiferente, não só com a sua obra, mas também com a sua presença, o seu ativismo. E essa marca, claro, faz-se sentir de uma forma muito intensa entre quem escreve, porque ou seguindo as propostas de Saramago ou, de certa forma, rejeitando-as, existe sempre um diálogo e essa influência acaba sempre por ser muito marcante. Há um estilo Saramaguiano, como muitas vezes dizem? Creio que sim. Tem a ver com a forma ou com tudo? Creio que existe um estilo Saramaguiano, embora estejamos a falar de uma obra muito vasta e diversa. Uma obra que tem livros, romances como o Memorial do Convento, com toda essa dimensão histórica e um certo barroco de linguagem, mas depois também tem outros como o Ensaio sobre a Cegueira, por exemplo, que acaba por criar ali uma parábola de sociedade ou outros livros completamente diferentes. Ainda assim, existe ali algo que nós identificamos como sendo de Saramago e esse é um sinal dos grandes escritores e, claro, acaba por ser muito marcante para a língua e a literatura portuguesa, mas creio que também tem uma dimensão que já ultrapassa mesmo essas fronteiras. Ele também, obviamente, tem-se visto, passou por gerações, hoje faria 100 anos se fosse vivo, novos, velhos, em várias partes do mundo, o admiram, o contestam, que também é importante e ele gostava disso. Quando caminhamos para uma altura em que o livro, estes livros que nos rodeiam aqui, o livro físico, deixa de estar tão presente na vida de um jovem de 19, 20 anos, como é que Saramago vai chegar a essas gerações? Já se questionou sobre isso? Ou seja, o facto de ele passar por uma ópera, para um filme, poderá ser o caminho? Eu continuo a acreditar muito no livro físico e creio que é um dos melhores espaços para nós homenagearmos um escritor, realmente, é uma biblioteca e lindíssima como esta e Saramago, ele próprio, é um autor que deve muito às bibliotecas, fez muita da sua formação em bibliotecas. Dependeu nas galveias, sozinho. Sim, sendo Saramago, claramente, de outra geração, hoje celebramos os seus 100 anos, ainda assim, eu sinto que o livro continuará a viver enquanto existirem características desse objeto que não são realmente suplantadas ou que não são realmente substituídas por outros veículos. E ainda não estamos nesse ponto, eu sinto que os livros ainda hoje têm o seu lugar e as ideias que estão presentes nele, como são o caso das ideias presentes nos livros de Saramago, elas chegam à sociedade de múltiplas formas. O próprio facto de estarmos aqui a falar nos livros de Saramago acaba, por um lado, trazer algumas dessas ideias e, por outro lado, também levar pessoas a esses livros. Portanto, os livros, eles estão bastante vivos e recomendam-se. Havia uma frase dele muito bonita, que é, podemos chorar sobre as páginas de um livro, não podemos, sobre um computador ou um disco rígido. Exato, sobre um imagem. Se hoje, e para terminar, se hoje pudesse voltar a falar com José Saramago, não a personagem do seu livro, mas José Saramago, ainda faltava algo para lhe dizer? José Saramago, se tivesse vivido 200 anos, haveria sempre coisas para lhe dizer e ele seguramente também teria sempre muito para lhe dizer. Um dos grandes cuidados de José Saramago era sempre falar com propriedade. Aquilo que escrevia, aquilo que se pronunciava, vinha sempre de uma convicção profunda. E, pessoalmente, se eu tivesse a oportunidade de falar com ele, o que eu gostava era de lhe mostrar o impacto e a vida que a sua obra continua a ter e que, acredito, continuará a ter por muito tempo. José Luís Peixoto, muito obrigado. Obrigado também. Obrigado. Obrigado.